É a hora do Recarim Será que é muito ruim esse... Essa Fiora da Lish, véi? Vou perguntar pra ele E o cara tá de Fiora de Ignite, mano Provavelmente deve ser ruim Ele falou não Tá suave, eu aceito Lish Aquele HP perdido, né, paisão? Dá ali Pelo menos deu um dano no cara também Vamos nessa Ah, de boa, ele tá de escudo de dólar Ele vai recuperando aí Conquistador tá ruim nele? Não, mas é que esse jogo O time dos caras tá papel, tá ligado? Pegar um bagulho mais pra postar mesmo Caramba, duelo, hein, mano Mano, o Fiora é muito roubado, né, véi? O Lucian tava full life Ela chegou lá com, sei lá, 60% do HP Ela conseguiu matar o cara, véi Bizarro, né, mano? Bem melhor pra Fiora isso aí, véi O Cezão se fodeu Tá morto e não sabe Esse aqui não vou nem ligar o E ainda Pode pegar a kill, mano Tô fazendo questão de deixar a kill pra você Melhor não O Silêncio fala, o Silêncio ensina O Silêncio perdura Flashzinho pro Prime aí, galera Em especial por causa do Flash One Star, mano Jojo Denas, mano Obrigado pelo sub aí Seja bem-vindo, viu, Nonindo? Vou morrer, galera Estoura ele saindo Ele tá com dó, cara? Obrigado, garoto Você é um bom garoto De boa Ah, não é isso mesmo, né? Achei que a Fiora ia deixar eu morrer sem fazer nada, mano Mas aí ela Flashou Aí eu... Ah, tá Tempo Café Massa Artesanal Pão de Fermentação Natural Música ao vivo Só alegria Ô, louco, galera Fala dele, tá? Cadê o C, Fiora? Você tá devagar, mano Vamos jogar com rapidez, garoto Poucas ideias, o Cavalão, mano Ponta, ponta Fiquei quietinho aqui Porque era óbvio que o Lucien o Ardais se mata Vocês repararam essa malícia minha? Vocês nem repararam Nossa, Cavalo Acabou esse jogo, galera Dei vantagem pro top Scyndra voltou pro jogo nessa play também Acabei de dar vantagem pro bot Eu tô pegando Dragão Tô pegando Arauto Acabou Toma esse cavalo aí, dog Empurra ele pra mim, Lister? É só empurrar ele Talvez eu saio vivo Ah, ele Flashou Flacha mesmo Senão ia sair vivo Pô, eu não sei se eu faço Tractar ou Yomus Tá ligado, véi? E agora, José Acho que vai ser bota do CDR Ixi, minha tela travou E sei lá, mano Não sei Isso aqui mesmo Martelinho do CDR Não consigo me mexer, véi Pô, a Scyndra não joga isso aí não, mano GG 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 Yes Mano, e aí? Eu não sei se eu faço Sabia de Jindra Que tá ar mesmo, mano Vou fazer, mano Que se foda Eu vou entrar na luta Vou matar o cara E vou ficar invisível Tá ligado? Rapaziada Passando rapidinho aqui Só pra avisar Que finalmente lançamos A coleção Rosas do Kenzie Produtos aí A partir de R$49,90 Em parceria com a loja Lançamos nossos produtos da Rosinha Do Puro Suco Tem regata Moletom Camisetas Fique à vontade pra acessar Vamos tá deixando o link aí na descrição E lance a brabinha imediatamente Receba Será que dá tempo? Mano, essa play é bem arriscada É um pouco burra Beleza Terceiro dragão em mãos Mano, vamos embora Vai almoçar Marquinha em voo Depois é só almoçar Opa É nóis, baraca Eu quero lutar isso aqui, véi Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Putz, vai não desse jeito Nossa Que isso, mano Mano, cara, me deu 100-0 Que isso Também essa build-papel, né Mas que isso, mano Nossa, isso faz barão muito rápido, véi Mano, parece que Tá tudo morrendo mais rápido, robô Cês tão sentindo que tá tudo morrendo mais rápido, mano Nos objetivos da Django aí, mano Tipo, minion normal Dragão e barão Também tá morrendo mais rápido, parece, véi Mas é por causa do patch Que isso, mano Mas você apostou na Argentina 3K, mano Louco, véi Aí, loucão Ai, véi Como eu queria ter saído vivo dessa play, véi Tiramos dois barão, pelo menos Build horrenda É, pra lutar ela é ruim Ela é boa pra 1v1, tá ligado? Continua Que isso, mano Eu não tô dando uma zona, véi Mano, eu não mato a zona, galera Mano, eu não mato a zona, mano Minha build é um lixo Minha build é um lixo Eu não mato a zona Que lixo Que ridículo, mano Ah, mano Olha o Avenger, mano Andando desse jeito dele, mano O cara roubou a ult do Alistar E aí, mano Olha lá Cavalão, mano O cara rouba a ult do Alistar E é isso, mano Vai fora, doidão Mano, deixa eu ir em paz, família Não Ah, que que é isso? Vocês fazem dragão? Vocês fazem dragão? Dá tempo não Tem muito HP, né, mano Bicho, não arruma nada Pô, ela não consegue lutar nada com os caras, hein, mano Ela não consegue lutar nada com os caras Aparece o Avenger de Silas aí Com a ult do Alistar, mano Não dá pra fazer nada, mano Deixa eu sentar direito aqui, mano Porque bobear dá pra ganhar isso aqui, hein, véi Vem bobear bobeando Deixa eu pegar a DD agora Que eu acho que agora que a build fica boa Eu acho, né, mas o buildzinho é ruim, véi Para, meu bem, não Please Beleza Esse é nosso momento Esse aqui é nosso momento É nosso momento, mano Boa Esse é nosso momento, mano Olha o comes e bebes, hein Dá chase nesse cara, mano Vale a pena Boa Alistar Vamos ir pra torre Leva a torre, leva a torre Boa Tá, dá pra ir Baron agora, hein, mano Se pegar esse Baron Tem um sonho, hein, galera Have a dream, galera Have a dream E vai ter luta no dragão, mano É lá que vai decidir o Romo Futuro Da nação Valeu, mano A porra do Tigas, mano Mandou Que isso, mano A porra do Tigas Mandou o Summit Air 3 Ir por dois meses, paizão Obrigado pela brava Ai Nossa, Nice Exaust Ai Vai, 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 vai É só não deixar esse cara matar todo mundo Vai, Fiora Não Deu pezinho Ai, meu Deus Não pega Nunca mais Pegou A alma é nossa Eu acho Vem cá, família Vem cá, família Nossa Tudo pra querer roubar um Red, mano Mas é muito vacilão mesmo, né, velho Quer roubar um Red Quer fazer uma gracinha Se fudeiro Rapaz Mas que situação, né, mano Rapaz, mas que negócio diferente Nossa Tomou e cai ele, mano Olha o Lúcio aí Coitado Vai arrumar algo, sim Se arrumar algo É só que esse recarim Da build nojenta Mano Que que eu poderia ter mudado Na build aqui Pra ela ficar boa Cês achem, galera Fala na humilde aí, mano Tipo Será que é a falta Da Manamune Tipo assim Foi a falta De eu não ter Eu acho que é esse o erro Acho que foi a falta De não ter feito Double Drakitar Tá ligado, velho Pô Double item de letalidade Eu só fiz Drakitar Tinha que ter algo De letalidade Tá ligado Report Reca Muito malo Tomei de graça Ali ainda, mano Foi só a build Que foi nojenta, Osadra Só a build Que foi horrorosa Tomei um muito malo Ali ainda Caralho 419 pontos, mano Vou subir pro challenge Desse jeito, hein, mano Tipo assim E aí Tipo assim T able to E aí